Salve, salve, rapaziada. Tamo junto pra mais um vídeo, o primeiro de 2022 e eu sinceramente espero que o seu 2022 seja incrível, que você consiga realizar os seus sonhos, que você consiga chegar onde você sempre sonhou. Então vai pra cima, faz acontecer aí. Tamo junto, obrigado por estar aqui. Mais um ano, beleza? Então, rapaziada, vamos lá. Saíram algumas notícias nos últimos dias, eu resolvi compilar o que eu achava mais interessante pra trazer aqui no vídeo, pra gente conversar, beleza? Então vamos lá, cara. Olha, a notícia ruim é que tudo indica que o Abel vai voltar de mais uma férias aí sem ser atendido pela diretoria, né? Porque na temporada 2020 e 2021 ele pediu um atacante, o Palmeiras namorou o Castelhanos, o Palmeiras namorou o Borré, outros jogadores aí, acabou na friendzone com todos e não chegou ninguém, né? Voltou o Daverson. E agora em 2021 o Abel espera novamente um atacante e tudo indica que o Palmeiras vai se reapresentar sem esse atacante. O Castelhanos, que se mostrou muito interessado em vir pra cá na temporada passada, peitou a diretoria do New York City, fez comemoraçãozinha imitando o Jesus, o Palmeiras não contratou e agora o cara caiu pra Europa. E tem notícias dizendo que ele tá muito bem acertado aí com o West Ham. Então pra ele vir pro Palmeiras, só se desse tudo errado com a Europa, a gente ainda teria que convencer o New York City a liberar o jogador, que parece um time chato pra cacete de negociar. O Palmeiras fez aí uma proposta de 12 milhões de dólares, os caras querem pelo menos 15. Então, cara, olha, eu acho muito difícil que o Castelhanos venha, muito difícil mesmo. E aí o Abel segue sem essa peça que ele tanto quer. Na temporada passada pela questão da austeridade financeira, nessa temporada a Leila, quando fez a coletiva para os jornalistas, ela deixou muito claro que não vai investir grandes valores se não achar que é uma negociação boa, que traga rendimento dentro de campo e rendimento futuro aí numa possível venda. Então ela tá fazendo jogo duro também, pra liberar grana, pra liberar uma negociação aí e o Palmeiras vai ficando sem opção. Ela fez um vídeo alguns dias atrás nas suas redes sociais dizendo pro torcedor ter calma, pro torcedor segurar a ansiedade, que ela tá trabalhando pra ter confiança no trabalho, que ela pensa 24 horas no Palmeiras, que o planejamento é o Mundial. Só que assim, o nosso tempo ele vai se esgotando. A gente já se reapresenta no dia 5, o Mundial já começa aí no início de fevereiro. É pouco tempo pra você fechar uma negociação, pro cara chegar, se entrosar aí com o time. É fato que assim, né? Não tem contratação que vai deixar o Palmeiras favorito ao título. Você tem um europeu, você tem um time mexicano muito forte também. Então, claro, você não vai ah, se trouxesse o Castelhanos e o Palmeiras esse favorito. Não, não é isso. Só que a gente sabe que precisa principalmente de um atacante já faz muito tempo e você ter um atacante bom, um cara que se tiver uma oportunidade é muito mais provável que ele guarde do que ele perca, te torna um título mais possível. Se a gente for olhar, inclusive, os últimos títulos de brasileiros no Mundial, geralmente foi numa bola vadia ali que sobrou, o atacante empurrou pra dentro e beleza, o brasileiro se segurou ali com as calças na mão e foi campeão. Então você ter um ataque mais qualificado te aproxima de conquistas, isso é óbvio. Então se o Palmeiras tá realmente com esse foco de Mundial, estamos trabalhando pro Mundial, então o tempo tá correndo e a gente tá perdendo oportunidade, tá ficando cada vez mais distante. O Castelhanos parece que não vem mesmo e aí mais um jogador europeu que joga na Europa que o Palmeiras observa é o João Pedro, do Cagliari. O Palmeiras tá de olho, mas ele já foge do que a gente tava traçando como um ideal de contratação. O Castelhanos era jovem, o Wilberto era jovem, já o João Pedro tem 29 anos. Eu troquei uma ideia com o Léo Deoste lá do Amit, do nosso palestra e eles apuraram que o Palmeiras realmente tem interesse aí no jogador e aí eu fui dar uma olhada nos números, né, porque até então eu achava que o Castelhanos poderia ser mais útil pro Palmeiras, mas também esse João Pedro poderia ser uma boa pedido. O cara é capitão lá do Cagliari, a campanha do Cagliari é uma bosta na Série A, isso é fato. Mas ele é um jogador que vem demonstrando ótimos números aí, com uma boa pontaria de 169 chutes, 97 são no gol, tem bons passes, seria uma contratação bacana aí, 93 jogos, 43 gols, mais 10 assistências e 88 passes decisivos. É um jogador que se movimenta muito, que não fica só plantado ali na área, então ele teria tudo aí pra cair no gosto do Abel também, é um cara de 1,84m, forte fisicamente. Só que aí, como eu falei, já é um jogador de 29 anos e ele não quer sair da Europa sem um contrato de pelo menos 4 anos. Então ele nem acha que é um problema muito grande vir pro Brasil, mas ele quer pelo menos 4 anos. E aí é um cara de 29 anos, foge do que o Palmeiras tá pensando. O Palmeiras tá martelando aí nesse jogador jovem, com potencial de mercado. O João Pedro já não se encaixa muito nisso. Então, será que a gente tá ficando sem opções dos nomes que foram trabalhados, dos nomes que foram ventilados e agora a gente vai partir pra outro planejamento? Partir pra uma outra estratégia? Eu sempre deixei claro aqui que eu tô um pouco me lixando se o cara é jovem ou não. Eu quero que venha um atacante bom. Tem que vir um cara pra resolver a falta de... a falta, cara, sei lá, a falta de qualidade, falta de personalidade no nosso ataque. Porque a gente tem o Luiz Adriano muito bom, mas não quer mais nada com nada. Tá com a barriga cheia aí, tá cansado, tá numa perna desgraçada. Esse cara já devia ter sido desligado, já devia estar em outro time. O Palmeiras já devia ter informado que não vai ficar com ele. Então, a cada foto de Natal, de Ano Novo que o Palmeiras posta no seu perfil e tem o Luiz Adriano ali, eu já começo a ficar com medo, eu já começo a me coçar todo, porque vai ser um absurdo iniciar a temporada acreditando que o Luiz Adriano vai ser nosso centroavante de novo, que ele vai ser opção pro nosso ataque. Porque esse cara não quer mais jogar no Palmeiras. É fato! E aí a gente tem o Rony improvisado. Não é solução pra nada. O Rony quebra um galho. Ponto. É esforçado. Ponto. Não é o atacante que a gente precisa. E aí veio o Navarro. Ótima contratação. Navarro também pode dar muito certo. Também é um jogador que pode encaixar muito nesse esquema do Abel. E, cara, eu tô muito empolgado com o Navarro. Eu acho que esse cara pode dar muito certo. Mas não dá pra parar por aí, né? Todo mundo sabe. O Abel sabe, a diretoria sabe, a torcida sabe. Então, se o planejamento é reforçar pro Mundial, trazer um atacante pro Mundial, precisa correr. Precisa correr. Porque, de novo, a gente tá aí acreditando no trabalho como a gente acreditou. 2021, a gente tá de novo dando voto de confiança. A Leila tá pedindo aí paciência, tá pedindo confiança. Estamos tendo. Mas, por outro lado, a gente também precisa começar a ver um futuro mais próximo. Não lá na frente, como parece. Quando que você acha que esse atacante vai chegar? Porque, pra mim, parece que vai demorar uma eternidade. Eu não tô ouvindo o Palmeiras assertivo, pá, pum, pum. Chegamos, fechamos. É esse cara aqui. Cada hora surge um nome novo, cada hora é uma novela nova e as coisas ficam no ar. Mas, enfim, é isso. O Abel já já tá de volta, sem o atacante que ele tanto queria. E a gente tendo paciência. Vamos ver até quando. É isso, rapaziada. Quero saber a sua opinião sobre o vídeo. Deixa aí nos comentários. Um abraço. Valeu. E fomos. Fomos.